Música 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 Guardião General Capture em defesa a cada QG Quando ficarem no AI QG identificado Assegurem a área Música Inimigo do Brasil Música 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 Deixando o Pente Tocando o Pente QG disponível Vamos lá Inimigo do QG Voltem para... QG amostrar Protegendo o QG Inimigo da área O QG é nosso O reforço disponível Estamos no controle do Pente Inimigos na área! Trocando o pente! QG conversado! Inimigo do QG, defeitam! Eles desativaram o QG, reforços a caminho. Certo, se preparem para avançar. Nova localização identificada. Pante aliado acima. Pante aliado acima. Pante inimigo acima. Fiquei em movimentação! Do teu lado, desgraçado! QG ativo. Vamos assegurar ele. Eu te mostrei. Inimigo do QG, voltem para lá! Tomaram o QG. Radar, pessoal! Radar, pessoal! Radar, pessoal! Perdemos a liderança! Perdemos a liderança! Próximo QG em 10. Certo, cara! Inimigo do QG! É nova localização identificada! Inimigo do QG! Inimigo do QG! O QG é ativo. Vamos assegurar ele. A gente está tomando o QG. Pante inimigo acima! Ataque aéreo de primeiro tipo. Se cobram! Unido de remorso! Têm o reforço disponível! Por abaixo! Finalmente! Foi atingida! Estão atirando em mim! A gente está na liderança! QG desativado! Reagrupar! Certo! Se preparem para avançar! Fante aliado acima! Começando uma redura de radar! Vou para o QG novo! QG disponível! Vamos lá! Protegendo o QG! Estão capturando o QG! Vamos! Tomaram o QG! A gente está ativando o QG! Localização protegida! Certo! Se preparem para avançar! Estou protegendo a torre da guarda! Novo QG estabelecido! Inimigo no moinho! Inimigo obstáculo! Inimigo na igreja! Inimigo na igreja! Vamos lá! Inimigo na igreja! Protegendo o QG! Inimigo na igreja! Inimigo na igreja! Novo QG! Tomaram o QG! Não tem nem nenhum jabão! Soviético! Nós choramos! Caralho! Inimigo no caminho! Obrigado! Você tem rapido no2017! O que é isso? 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 Tomamos o QG Quase concluído aqui, se preparem Inimigo na beira do rio Vamos para o QG novo Vamos lá, estão capturando o QG A gente está desativando o QG O que é isso? Localização protegida O que é isso? O que é isso? Vamos lá! O que é isso? Imigurado, aguentem o máximo que puderem. Inimigo na igreja. QG, defenda o âmbito. Inimigos do QG, defendam. A volta é perigosa demais. Você vai ser enviado pela próxima onda. Eles desativaram o QG. Reforçam os acaminhos. Próximo QG em 10. Se preparem. Vamos para o QG novo. Contato. TG ativado. Inimigo capturou o QG. 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 Inimigo capturou o QG.